A Costa Ocidental continua este verão a dar voz a pessoas que fizeram a diferença na Ilha das Flores. Neste caso, e hoje, estamos mais uma vez a falar de alguém que, não sendo florentino, tem aqui a maior parte da sua história. André Eloy aterrou pela primeira vez nas Flores há muitos anos atrás, comprou casa nas Lages, viveu aqui muito tempo, fez muita coisa pelo meio. Se calhar pode estar de partida. André, boa tarde. Boa tarde. Como é que foi? Há quantos anos é que tu chegaste às Flores e como? Bom, cheguei em maio de 1980 e vim para formalizar-me doutoramente em Biologia. E a formalização de doutoramento não foi nas Flores? Foi em São Miguel ou na Teixeira? Não, não. Era para ser. Como não tinha nada a ver com as Flores, nem com os Açores, o que precisava na altura era um sítio para ficar calmo e pensar. E para pensar, para fazer a tese de doutoramento, mais uma pessoa que procurou a ilha pela paz e pelo sucesso. E depois, a decisão de ficar? Pá, apaixonei-me para a ilha, esqueci-me do doutoramento e apaixonei-me para a ilha, definitivamente, foi o motivo. Apaixonei-me para a ilha. E ficaste. Os primeiros anos, o que é que fizeste? Bem, nos primeiros anos, como era monitor de margulho, trabalhei como margulho profissional e saí alguns meses durante o inverno, durante o verão, aliás, e ia trabalhar nas plataformas, em princípio nas plataformas de petróleo, que me dava o dinheiro para viver aqui o resto do ano. E escolheste as lares para viver? Foi mesmo uma escolha? Quando pensaste em comprar? Não, 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 não. Eu queria uma casa que seja isolada. E foi a primeira que surgiu e que também apaixonei-me à primeira vista, foi aqui nas lares. Mas eu tinha visto de casa para no Lagedo, que na altura eu não estava fixada sobre nenhum sítio. Eu gostava de quadra, imenso, mas a quadra era um sítio reservado, mais ou menos. E, bom, escolherás por... assim, porque é aqui que eu encontrei a casa. A partir do momento em que deixaste de mergulhar, começaste a fazer outras coisas? Sim, tivemos que... bom, tive uma companheira durante muitos anos e, bom, para subsistir aqui nas flores, tive que encontrar um meio. E, bom, primeiro abrimos uma empresa de serigrafia, de estamparia têxtil e de reprodução de arte, como a Mariana. E foi a nossa primeira empresa, e que durou até 2011. E foi uma empresa que fez muita coisa, muita coisa mesmo. Bem, tivemos de diversificar porque o... A população turística que vinha aqui às flores na altura não era o suficiente para a estupeça sustentável. Então, depois eu fiz gravura em pé, depois eu fiz vitrais, fiz vários artesanatos gravura em pé, principalmente vitrais, e permitido aumentar o leque de atividade que... Mas a Mariana chegou-se a deslocar a outras ilhas também a vender produtos que eram feitos por vocês aqui. Sim, 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 a uma altura chegamos a abastecir quase o arquipérito inteiro. O restaurante Casa do Rei é uma criação tua. Sim. É uma criação tua na qual tu eras o chefe. Sim. Durou o que teve que durar. Como experiência gastronómica foi uma coisa importante para ti, de onde é que te vinha essa habilidade e essa capacidade para... Eu fui criado no meio de... Meus pais tinham um restaurante famoso e o meu pai era do século... Dois séculos anterior e estimava que não havia dinheiro senão se trabalhava além de estudar. E então eu fiquei a partir de 13, 14 anos e eu lavava a loja, depois entrei na cozinha e... Apaixonei-me também porque era uma... Para mim é uma satisfação de arte. Que não tive o problema de fazer pintor, de fazer música. A mim e os pais não estavam ligados a esse tipo de arte. E então a primeira cozinha foi realmente uma maneira de experimentar outras sensibilidades e sensualidades. Quanto tempo foi? O projeto Casa do Rei durou quanto tempo? Durou até o meu ocidente, até 2009, até 2014. Foi uma experiência de sabores muito interessante. Dessa experiência de sabores, penso que eu ouvi falar muito no tubarão, que era um dos teus pratos especiais. As entradas... Era difícil confeccionar comida mais requintada, digamos, de certa forma, comida internacional nas flores? Não. Não, não era mais difícil. O que era, se quer, era mais complicado é como o... A clientela, bom, a clientela de Florentina era extremamente reduzida. Era muito poucas pessoas da ilha que vinham a jantar no restaurante. E era difícil de ter, de manter uma qualidade do produto fresco. Ter sempre o produto fresco. Porque havia quebra no... Nos fornecimentos e... Não, não, nos clientes. A gente podia passar... Durante o inverno, a gente passava semana sem cliente. Semana inteira. E durante o verão havia muita gente. E, bom, aqui é complicado encontrar pessoas para trabalhar. Porque, bom, do que o meu amigo Pierre falo antes... Bom, aqui também há a idade média das pessoas de mais de 60 anos. Não é fácil de encontrar alguém que pode e que quer trabalhar. Que nem seja na terra, nem seja no setor terceiro. Sim, as pessoas... Uma das coisas que se nota é que durante o verão há mais dificuldade ainda em encontrar pessoas para trabalhar. Achas que este clima, pesado e um clima um pouco úmido, que também tem influência nessa aparente letargia que... Não, eu penso que é a avronzita muito. Sim, também, provavelmente. Acho que eu tivemos... Tive várias pessoas que trabalhavam para mim, que trabalhavam para mim. E quando chegava mesmo julho, junho, julho, dizia pá, me doi as costas, me doi a barriga, me doi o coração. Porque a família vem, que a gente quer ser disponível para as visitas e então era complicado também durante o verão. Além do facto que as pessoas não tinham formação. Qual é a tua terra? Liège, na Bélgica. Mas qual é a tua terra, o sítio onde tu sentes que está o teu chão? A tua identidade mais profunda? Aqui nas poros e aqui nas lajes, por mim. Sim. Diz-se que vais embora. E porquê? Para a razão de saúde, numa parte e outra parte, mas eu penso que não é isso. Aqui eu sinto para falar nisso, porque o governo português não cumpre o mínimo das regras que lhes imponha. Fiquei coletado 23 anos e não recebo reforma nenhuma. Mas eu acho que isso é importante que se diga, porque 23 anos coletado sem receber reforma, num país que se diz democrático, é um bocadinho estranho, não é? Sim, sem dúvida. Mesmo por si, sem dúvida. É um bocadinho estranho. E esta partida tem um sabor de adeus? Ou tem um sabor de atejar? Não, eu vou passar o mínimo de tempo na Bélgica e o máximo de tempo aqui. Não, sem dúvida nenhuma. Sim. Não, não, não. O que foi a coisa que mais te atraiu nas flores? As pessoas, a pequenez, o clima, a falta de pessoas, a beleza da ilha? Acho que foi um conjunto, foi um conjunto. Bom, a beleza da ilha, evidentemente, o mar margulhava imensas. Fui e sou ainda apaixonado por margulho. E, bom, aqui é uma terra fabulosa para margulhar. Uma terra, um mar fabuloso para margulhar. As pessoas são, há uma grande parte das pessoas que são agradáveis, que são abertas, que têm uma certa forma de abertura. E pensa até que as pessoas estavam mais abertas há 25 anos do que hoje em dia. Quando eu cheguei aqui, eu e vários, todos os anos que cheguei aqui, a gente estava, era Os Aventureiros, e abria-se as portas, Os Aventureiros, não, as pessoas, bom, penso que a televisão, a internet, isso fechou as pessoas um pouco ao sombrio próprio. Lembra ainda, quando havia o cinema, aqui na Casa do Povo, era realmente uma festa todos os sábados, e havia, conseguia ter 150 pessoas, 200 pessoas, na sala de projeção, e as pessoas, porque hoje em dia as pessoas são mais fechadas em casa, reteria-se, reteria-se pouco ao longo dos anos. Mas também, penso que o envio e-semente da comunidade tem seu peso. Sim, com certeza, grandemente também. Embora também mudou, a ilha mudou muito ao longo destes últimos anos, mudou muito, muito, e o que é que tu achas que falta, acho luto, para ser um lugar melhor para se viver e para se estar? O que é que falta? Bom, não vou, vou desviar um pouco a tua pergunta. A coisa que me pareceria essencial, por exemplo, é que sou triste que a nossa ilha tem a energia elétrica, sou térmica. A gente podia, perfeitamente, quando a gente vê o que se passa em erro nas Canárias, onde tem que ir, é 100% autónomo, que é a única ilha das Canárias que tem água, e tem para as casas, tem para o aquecimento durante o inverno e até tem para os carros, e tem muito menos água do que a gente. Então, eu penso que é uma pena de não desenvolver mais, de não dar mais oportunidade a essas energias renováveis, por exemplo. Um ano passado, estive à Assórdia no Festival de Luz de Santa Maria, e fiquei a uma mesa com um senhor que era o responsável de todos os projetos energéticos dos Açoros, e uma amiga francesa que estava comigo, perguntou-me-lhe, como é que nas Forças só tem 3 eólicos? E ele respondeu, pá, eu sou técnico, não sou político. Pois, também tem essa influência. Eu lembro-me de ter tido uma conversa contigo há muitos anos atrás, numa altura em que tu tinhas acabado de fazer os Caminhos de Santiago. Sim. E vinhas impressionado com os Caminhos de Santiago, com aquele percurso. Aqui nas Flores, tu achas que tínhamos condições para fazer percursos assim? Percursos de reencontro com a identidade? Sim, de outra forma, que é o Santiago. O Santiago é um caminho sagrado para os católicos. Sim. Aqui, eu penso que há os trilhos, como foram muito bem dito, devido ser muito mais bem cuidados. Há muitos trilhos que são abandonados. Bom, eu penso que isso foi bem desenvolvido por Pierre. Eu notei a mesma visão que o Pierre era acerca dos carros, por exemplo, nem das estradas de penetração, que, bom, eu me lembro há alguns anos atrás, para ir até os frados, era perigosíssimo de ir lá. E, perigoso, mesmo para partir uma perna, era difícil, era pouco rentável para os agricultores. Bom, eu penso, por exemplo, que esta estrada dos frados não destruí. destruí-lo é o caminho antigo, é verdade, mas o caminho era uma ribeira, quando não era ribeira, era caminho. E acho que isso era extremamente perigoso para as pessoas, para os animais que tinham, para as pessoas e para os animais que queriam. Outra coisa, também, que pessoalmente penso, é que o nosso turismo, é verdade que os trilhos são muito importantes, mas o nosso turismo é um pouco como as pessoas da ilha, é um turismo de uma certa idade e poder chegar aos frados, não, por exemplo, para mim, não é uma coisa reservada a pessoas que têm 40 anos e estão em boa forma. Sim, sim, e que podem estar. Eu penso que a minha estrada que vai lá ter acima dos frados, abre a muita gente uma possibilidade de ver uma coisa, uma paisagem deslumbrante. Que não se podia ver de outra maneira. Que não se podia ver de outra maneira. Sim. De resto, essa é uma concepção complexa, porque há pessoas que são muito contra a abertura de novos caminhos, mas na realidade, se não se abrirem os caminhos, há pessoas que nunca vão poder gozar do privilégio de ver sete determinadas paisagens e aqui na ilha elas são mais que muitas a esse nível. Ao nível da gastronomia, a gastronomia das flores, o que é que tu achas da comida florentina? A comida florentina tradicional, se criou-se numa altura onde havia muita gente e pouco para comer, eu acho que ela não é extremamente diversificada. Penso também que as espessarias que a gente usava-se aqui, era também restrito, foram do comino e do colorau. Tem a comer colorau, o cravinho e a... O cravinho também, nem para dizer, nem toda a gente. E é um cozinho de canela para o arroz doce. Sim, sim. Mas, bom, os produtos de base são excelentes, evidentemente que o nosso peixe é excelente, que... E a carne também. Quando não se fazia... Quando os agricultores não compravam milho híbrido, que, por exemplo, tudo que era feito com milho era excelente, hoje em dia o milho híbrido não tem sabor. Também é verdade. Bom, o resto... Eu vou-te contar uma anedote que eu vi há dois ou três anos atrás de um francês que vive aqui também e que estava a explicar que ele queria pôr uma planta de cacau para fazer... A ideia dele mais ou menos era de fazer o Nesquik Maniã, que é uma planta de cacau. Se não houve... Se nunca houve cacau aqui, há uma razão. Porque os portugueses, quando era dono daqui, era dono do mundo. Sim, sim, sim. Se não enfrentar aqui cacau é porque não havia grandes hipóteses de poder se cultivar. E essa conversa foi na lomba e a senhora que estava a assistir a conversa diz-me, sabe, aqui, antigamente, nunca se morreu de fome. Então, havia inhame, havia batata doce, havia batata branca, havia milho, havia o porco, havia o peixe. Então, no fundo, não era muito variado, mas dava perfeitamente para viver... Sim, sim, para viver. Para viver e para viver bem. Se te derem um peixe cru, o que é que tu fazes dele? Se te derem uma veja inteira, como é que tu fazes? Sushi. Faço sushi. A veja seria um bom peixe para fazer sushi? É, sem dúvida. E quais são os peixes das flores que tu achas que podiam entrar no sushi? O lério, o enxerer, o mero, o xerne. Bom, uma coisa que eu também queria sublinhar é que a gente, nas atividades, como se falou anteriormente, a gente tinha muito peixe, mas tem muito menos peixe hoje em dia, porque o peixe vive entre 20 e 150 metros, e aqui a gente tem rapidamente 500 metros, e a 500 metros não há muito peixe. Então, eu penso que as reservas da biosfera esgotaram imenso por tudo que é o peixe perágico, o peixe que a gente costuma comer. Antigamente, apanhava-se xerne 35 quilos, hoje apanha-se xerne 4,5 quilos. Sim, sim, sim. E daqui a 10 anos, não sei se haverá ainda xerne para os filhos dos outros. E também a abertura das águas, a abertura das águas territoriais ao outro. Sim, mas o xerne não está, o xerne, o mero, não está nas águas internacional, está a menos do pote milho da costa, e lá ninguém pode, pode vir em princípio pescar, em princípio. Sim, mas se dá a menos, sim, mas há menos peixe, e seguramente que há menos peixe. Sim, sim, sim. E a carne das flores, tu achas que a carne é boa? A carne é excelente, é bom. Podíamos ter. Tivemos, tivemos, recebemos um prémio, não sei entrar, diz não sei entrar na comunidade europeia, houve contrapartida, a França estava cheia de, sempre, de animais de carne e foi implantada aqui, muito, e de uma maneira muito intensiva, todas as raças de carne, como o limusine, o charolégio e o cimental, bom, é uma carne, evidentemente, que é crescita nas pastagens, que é de extremamente boa qualidade, apesar de, por exemplo, como o nosso matador só pode matar vitelão, vitelão, e que essas carnes, como o charolégio, o limusine, são carnes relativamente, amadurecem relativamente devagar, a gente nunca tem aqui, eu já comi o charolégio maior na França do que aqui, porque os animais são abatidos demasiado cedo, era três, quatro anos e aqui é um ano e meio, mas a carne é excelente boa qualidade. Às vezes os estrangeiros queixam, cede que quando vão aos supermercados para ir buscar, uma vez que se abatem poucos animais durante a semana, muitas vezes a carne de boa qualidade já andou, estava encomendada e às vezes para conseguir um filé mignon ou para conseguir um bom bife de vazia, isso às vezes é complicado pela falta de abate de mais animais, portanto há uma carne mais que riqueira, a carne de moer, a carne de guisar, a carne de assar e tudo isso. Se tu pudesses hoje cumprir mais um sonho, qual era o sonho que tu gostavas de cumprir? Relativo à ilha? A ti, a ti, à ilha. Reabrias um restaurante se tivesse muitas... Não, não. Não, não. Não, porque por a diferença demográfica da ilha entre o inverno e o verão, não é possível de... é complicado, não é que não é possível, foi feito e quem está a continuar a Casa do e quem está a fazer, mas é... até a certeza que se eu tinha aberto o restaurante em São Miguel tinha tido um outro... Ah, não sei. Um outro... Um outro resultado. Não é resultado, o restaurante funcionava muito bem, mas não todo o ano. Pois, pois. Era preciso poder fechar à porta seis meses, o que a gente fazia aliás, quase. Não, a gente não fechava à porta, mas a gente ficava sem clientes. Mas se calhar, politicamente, era preciso repensar várias coisas e uma delas, o Pierre também disse e com razão, haver restaurantes para o público. Há uma série de coisas que tinham que ser sazonais, são as coisas que dão no verão e que depois no verão, definitivamente, não vale a pena estarmos com o espaço aberto para termos duas pessoas ou uma pessoa. Não, não é certo. É complicado. O SPA, evidentemente, seria uma grande ideia. Ter um SPA aqui, ter um centro de transoterapia, era uma grandíssima ideia. Parece que é extremamente complicado, quando é na zona marítima, na aula marítima, de buscar a água, assim, quente, a água que era preciso, está na zona do mar e parece que seja uma coisa que seja extremamente complicada. Mas há pessoas estrangeiras muito interessantes que têm casas aqui, que vêm aqui passar uma grande parte do verão e que talvez, se nós tivéssemos oferta convidativa no inverno, também passassem por cá, porque tivéssemos um bom SPA, se tivéssemos tortúlias interessantes organizadas semanalmente, jantares temáticos, sei lá, muita coisa que... Seria uma ponta para ir para Lisboa. Sim, seria melhor ser uma ponta, mas afinal de contas também hoje em dia as coisas já se estão a fazer de forma muito mais equilibrada, porque eu ainda sou do tempo em que o avião cancelava oito dias no Fial e os passageiros ficávamos só a conta e risco, a pagar tudo, a pagar alimentação, o manejamento. Hoje em dia, graças a um normativo europeu que conseguiu pôr alguma justiça nisto, hoje em dia as pessoas são pagas, ficam num hotel e já não têm nenhuma despesa provocada pelo cancelamento, isso foi muito importante. É verdade, concordo completamente contigo, mas quem vem por uma semana nas flores e aqui fica retida quatro dias no Fial... Sim, também é verdade que não é simpático, não é? Não é benéfico o nível... Há pessoas que ficam furtadas no ouvido das flores... Sim, 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 sim. No fundo, se é verdade que não paga a sua estadia, é o governo que paga, a sata que paga, a sata é o governo... Sim, também é verdade. Afinal, eu não sei se... Sim, acaba por criar uma pescadinha de rabo na boca, muitas outras coisas que nós conhecemos. Qual é o lugar da ilha, sabemos, vivos nas lajes, das paisagens todas da ilha, de tudo que tu conheces nesta ilha, qual é a paisagem que te tira a respiração? Oh, faz-lhe o baixo, dá-lhe os patos, o lajeiro, eu também acho que é uma frisica, é a arte de mágica. Também é verdade. E diz-me uma coisa, se tu fosses hoje presidente desta autarquia, o que é que tu decidias para o Conselho? Não vou-me pronunciar, não. Boa grande decisão. Não, não tenho resposta, não tenho resposta, não tenho resposta, eu não tento me pôr no lugar de ninguém, o que se falou anteriormente dos subsídios, a verdade, os subsídios são um travão, de uma certa maneira, é uma forma de evolução. Agora, ordinar, como deve regressar o facto que as pessoas têm 60 anos e ordinar a vaca não é fácil, posso te lembrar que há 10 ou 15 anos para cá, um holandese apaixonou os pais flores, comprou muito terra na fazenda de Santa Cruz, trouxe 80 vacas de leite para as flores e fosse embora à Falesa, porque é difícil de arranjar comida durante o inverno para atender a vaca, é absolutamente produtor de leite, mas bom, se tu não tens comida para tu haja vaca, tu haja vaca não dá o leite e depois, como a industrialização de todos os processos faz baixar os custos, não é fácil de competir como o lavador de São Miguel que tem, que tem 3 anos baixos e é por isso que a nossa manteiga pensa em o evento de São Miguel, porque a manteiga produzida em São Miguel sai mais barato que a manteiga produzida nas flores, apos anos de um esporte. Aham, completamente. Achas que a tua vida dava um livro? Sem interesse. Não gostas de escrever? Sim, 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 sim. Nunca te apeteceu escrever um livro? Ah, mas acho que não ia interessar, entre aspas. A partida para a Bélgica, a primeira, esta primeira ida para a Bélgica é para breve? O verão vai ser sempre nas flores? Ah, sim, sim, mas bom, penso que por leio eu vou ser obrigado a passar 183 dias na Bélgica e o resto nas flores. E o resto nas flores. Foi a conversa possível com o André Eloy, o André Belga, das lajes das flores, que vai agora de partida para a Bélgica por pouco tempo, cento e tal dias obrigatórios e o resto de regresso à pátria, lajes das flores. Obrigada. Obrigada.